Boa bola ali, caído pela esquerda, complicou contra a meta de bater, a bola pro meio, GAY! 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 Pena finalidade pro Tibor Verona. Rafael Toizado. Aumento da batera. Mateo! Gol! Cabida 40. Pena direita! Gol da farmácia. Vai, Meneço, o Galo, o que é mesmo? Ele fez o gol no tempo normal. Na meta da batera. Vai na perna direita! Perdeu! Vai, trade! Na perna esquerda! Agora a farmácia. Correu! Pena direita! Incesso da batera! Vai, Pirida Mota! Vai, Pirida Mota! Olha a perna direita! Correu, Pirida Mota! Correu, Pirida Mota! Correu! Que jogada campeão! Quero precisar da cabeão, Nossa, derête em merda! Com друга, прям na perna direita! Carado!